É, eu vou só jogar livre aqui Vamos lá Vamos aqui na queda livre para saltar de paraquedas Galera aqui se preparando Esse cara aqui é Wesley Vem fazer um solto duplo na queda livre Vai saltar aqui com o Fagone Vamos treinar para o salto? Primeiro apresenta a galera Quem veio para saltar de paraquedas? Não, vem para cá Vem para cá Essa é a posição aqui Saímos do avião Dobre bem a perna e fica assim A mão vai para frente Tchau, tchau Vamos lá Você agora É garoto Tchau 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 Tchau